Nós nunca vai se apegar, só vou comer e largar Não nasci pra namorar, gata, é só pentear Nós nunca vai se apegar, só vou comer e largar Não nasci pra namorar, gata, é só pentear Me apaixone, quando tu sentou, isso nada varia Me apaixone, quando tu sentou, isso nada varia Vai sentando e não para, vai sentando e não para Vai sentando e não para Vai sentando e não para Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dando de maluca não É só um pente que rala a moça Vem deslizando devagar, vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Marca pra nos fudir, marca pra nos fudir É, nós é bandido e nós não namora É só um pente que rala e vai embora É só um pente que rala e vai embora Essa eu fiz pra tu caixota de si Pode achar de si, pode achar de si Pode achar de si A EKN de Vila Velha, MC MV É a conexão, isso é pique de Vila Velha pra caralho Na moral, EKN de Vila Velha Não nasce pra namora Gata, é só um pente que rala Nós nunca vai se apegar Só vou comer e largar Só vou comer e largar Não nasce pra namora Gata, é só um pente que rala Por que, por que, por que Por que, por que Olha ele, olha ele Essa é a troca dos mau gordão, cara Não acredito Me apaixone quando tu sentou Isso nada varia, amor Me apaixonei quando tu sentou Isso nada varia, amor Vai sentando e não para 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 Vai sentando sem compromisso Vai sentando sem compromisso Vai sentando sem compromisso Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dando de maluca não É só um pente que rala a moça Vem deslizando devagar, vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Marca pra nos fudir, marca pra nos fudir É, nós é bandido e nós não namora É só um pente que rala e vai embora É, saiu, fiz, pato, caixota de si Ponto a janta de si Ponto a janta de si E aí, é caindo de vila velha MCMV, é a conexão Isso aqui que de vila velha pra caralho Na moral, é caindo de vila velha Da sua recha da canta de vila velha Pra caralho Pouca, pouca, pouca Pouca, pouca